Negócio fechadaço no Flamengo, vamos comentar sobre isso, Felipe Luiz disparando contra Anderson Daronco Novo app da novela Gabigol, várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, dá aquela moral de sempre Se inscreva no canal, se não me enxerga a notificação, deixa o teu like, se inscreveu se não me enxerga o like Então toca aí meu parceiro e minha parceira Tocou? Então vem comigo o Bruno Negro, vamos às notícias do Flamengo Última vez aqui diretamente de Fortaleza, pelo menos nessa temporada de 2024 Hoje já tô passando pra cidade, já tô indo aí pra cidade do Rio de Janeiro Três horas de viagem, três horas e quinze mais ou menos, uma cobertura maravilhosa Essa dobradinha Cuiabá, Fortaleza, vitória contra Cuiabá, empate contra Fortaleza Que era pra ter sido vitória, Flamengo criou oportunidades pra isso A gente vai debater, vai discutir isso, muito mais do Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro acabou, né gente, pro Flamengo, vamos ser bem sinceros em relação a isso Agora é desfrutar, já tinha acabado, mas uma fagulhinha, tinha um pedacinho, quem sabe ali De esperança pro Flamengo ser campeão brasileiro No entanto, esse pedacinho de esperança se apagou Porque nem matematicamente dá pro Flamengo ser campeão brasileiro Mas o Botafogo amassou, trucidou a equipe do Palmeiras no Allianz Parque Foi 3x1 pro Botafogo, Marcos Rocha burro pra caramba lá Uns falam que não foi pra expulsão, mas também teve aquela situação lá Enfim, que se dane também O Botafogo ainda não é o campeão brasileiro Tem 3 pontos à frente da equipe do Palmeiras Com 2 jogos pra disputar O Botafogo tem o Internacional fora E tem o São Paulo dentro de casa E o Palmeiras enfrenta a equipe do Cruzeiro fora E depois tem o Fluminense dentro de casa Que luta pra não cair Inclusive tem Fluminense aqui na pauta também Porque tem uma situação bem curiosa Portanto, o Botafogo segue líder do Campeonato Brasileiro com 73 pontos O Palmeiras é o segundo colocado com 70 O Internacional 65 pontos Ainda tem 3 jogos pra disputar O Inter pode chegar a 68 Pode chegar a 72 Pode chegar a 75 Tem uma chance aí bem remota de título A equipe do Internacional Que inclusive vai encarar a equipe do Botafogo Mas antes disso encara o Flamengo no estádio do Maracanã O Fortaleza tem 65 O Flamengo tem 63 no G5 ali E tem o São Paulo logo em sexto colocado com 59 pontos Entretanto, o Flamengo já está garantido na Copa Libertadores da América Na fase de grupos da Copa Libertadores da América Por conta da vaga que o Flamengo conseguiu Via a Copa do Brasil Vencendo e derrotando a equipe do Atlético Mineiro Em pleno galinheiro 2x0, 1x0 o Flamengo Lá dentro do Galinheiro E 3x1 o Flamengo dentro do estádio do Maracanã Gente, tem um capítulo à parte nesse vídeo aqui O que eu já havia comentado no pós-jogo Mas vou falar de novo Que se chama Anderson Daronco Esse cara, além dele ser ruim Ele não gosta do Flamengo Flamengo e Atlético Mineiro 2022 Decisão da Supercopa do Brasil em Cuiabá Uma mão clara e manifesta Do zagueiro Natan Do Atlético Mineiro Num contra-ataque Que ia sair o gol do Flamengo Ele faz assim Era pra ter sido expulso Foi uma ação deliberada com a mão E o Bruno Henrique ia sair de cara com o goleiro O Anderson Daronco deu a falta E deu o cartão amarelo pro Natan Ou não deu a falta Enfim, um verdadeiro absurdo Que o Anderson Daronco fez naquela oportunidade Flamengo e Palmeiras Anderson Daronco Jogo no Allianz Parque Teve mão também no jogador do Palmeiras Que o Flamengo perdeu por 1x0 O jogo esse válido pela Copa do Brasil Acabou que não comprometeu o resultado Porque o Flamengo perdeu por 1x0 Já havia vencido por 2x0 Teve mão também aqui do zagueiro Murilo E o Daronco não deu pênalti pro Flamengo Teve uma mão no Flamengo e Corinthians Do Rodrigo Garro Mão do Rodrigo Garro No lance com o Gerson O Gerson toca a bola A bola bate na mão do Rodrigo Garro Dentro da área E o Daronco não marca pênalti Para o Flamengo Quando já havia expulsado o Bruno Henrique E era pra ter sido expulso mesmo Assim como o Puga era pra ter sido expulso Entretanto, aquele primeiro cartão amarelo Que ele levou pra mim Não era pra ter tomado Aquilo ali não era falta pra cartão amarelo Então já são uma série de lances Que esse cara não dá falta pro Flamengo E ontem, mais uma vez Ele está em cima do lance Ele visualiza a mão Apita o pênalti Ainda faz assim Como que o cara no Rio de Janeiro Através de uma câmera Chama ele no VAR E ele cancela o pênalti pro Flamengo Pedrão, uns acham que foi Outros acham que não foi Ou seja, há dúvida Quando há dúvida Tem que permanecer a decisão do Campo E em campo ele estava com a visão Privilegiada E ele marcou pênalti Sem titubear E ainda fez assim Como é que ele olha aquilo Marca o pênalti Um cara que está lá no Rio Que trabalha no VAR Chama O cara vai na cabine E arranca o pênalti do Flamengo Que por sinal O VAR Era o senhor Caio Max Augusto Que no primeiro turno Flamengo e Fortaleza Não deu a falta em cima do Wesley No gol do Fortaleza Está vendo como é que a gente vai Lembrando Lance a lance Pedrão, você é chorão Não é chorão não, meu amigo Não é chorão não A grande questão É que esse cara Só prejudica O Flamengo E até o Felipe Luiz Que elogia ele Que diz que gosta dele Perdeu os estribeus com ele Lá na entrevista coletiva de ontem A gente vai repercutir Isso aqui também Ele cansa Ele é uma montanha Ele não consegue se deslocar Parece um guarda de trânsito Pi, 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 pi Respira Pi, respira Ele não aguenta Esse teste da CBF físico Que tem para arbitragem Até eu passo Olha que eu não estou fazendo academia Estou gordo Estou, eu passo Me bota nesse teste físico aí Que eu passo da CBF Um teste de baixíssimo nível Para esse Anderson Daronco passar Porque ele não tem condições De apitar a partida de futebol Esse cara tem que se aposentar Vira fisiculturista Tenta ganhar lá do Siban Lá no Mr. Olympia Tenta ganhar do Ramondino Tenta fazer alguma coisa Agora, árbitro de futebol Você não tem condições de ser Aposenta Anderson Daronco Você é terrível Apitando futebol Vocês podem ter certeza disso Minha luz até caiu aqui Tanta raiva Que eu estou do Anderson Daronco Mas vamos lá, pessoal E ele é ruim mesmo É ruim, ruim Eu não tenho prova Eu não tenho prova É ruim Apitar mal É esse que é o Anderson Daronco O Flamengo teve essas questões também Fez um bom jogo Teve mais volume de jogo Trocou mais passes Teve mais posse de bola Criou as melhores oportunidades Teve uma bola na trave No primeiro tempo Na cabeçada do Bruno Henrique Teve chance com o Alcaraz Teve chance com o Michael Entendeu? No entanto, meus amigos O Flamengo Ele não Ele não Ele não mata o jogo Vocês viram O que é que o Botafogo Teve a chance Gol Entendeu? Matou o jogo Tudo bem Tava com a menos o Palmeiras Tava perdendo por exemplo Aliás, o único time no Brasil Que sabe jogar com a menos É o Flamengo, né? Vamos lembrar disso também, né? Nas duas vezes que o Flamengo Teve com a menos em campo Contra o Corinthians Desde o primeiro tempo Contra o Botafogo Contra o Fortaleza No segundo tempo O Flamengo não tomou gol Com o Felipe Luiz Tá? Com o Felipe Luiz Pra você ver Como já começa a gerar frutos Essa equipe do Felipe Luiz Viu uma boa saída de bola Apesar da marcação Pressão do Fortaleza Teve ali Um atrapalhado a outro Que é normal Faz parte do processo O Felipe Luiz Ainda tá implementando O seu ritmo de jogo A equipe Vai melhorar Vai ficar melhor Vai se aperfeiçoar No ano que vem Ano que vem tem pré-temporada Vai dar tempo De fazer jogada ensaiada Aquela coisa toda Enfim, apesar No dia 11, 12 11 ou 12 ali Já começa o campeonato carioca E aí também Quem sabe tem pré-temporada Nos Estados Unidos E aí no meio do ano Tem um super mundial de clubes Enfim Aquela situação toda Beleza? A renda de ontem Do Castelão Foi recorde Foi a maior renda Da história Da Arena Castelão Times ficaram Num empate sem gols Mas a torcida tricolor Marcou presença Em peso no duelo E a torcida rubro-negra Também Cerca de 57.624 Torcedores Que estiveram Presentes No Castelão Com um valor arrecadado De 3.034.107 reais A maior renda bruta Da história Da Arena Castelão O Flamengo O grande trem pagador Do futebol brasileiro Só pra torcida do Flamengo Tava custando 250 Ningal O ingresso ali Para o torcedor Do Flamengo Conseguir adentrar O estádio Da Arena Castelão Que foi palco Desse empate Do Megão Beleza? Pessoal O Felipe Luiz Botou um time Muito ofensivo Dentro do campo O Felipe Luiz Botou uma equipe Para frente Uma equipe Que propôs Jogo Entendeu? E que eu gostei Muito Tá? Não gostei De algumas situações Que eu vou comentar Aqui agora Tá? Minha produção Meu amigo Me dando aqui O outro carregador Portátil Porque esse aí Realmente Tá falhando Um carregador Portátil Que eu comprei Em loja de aeroporto Não presta Pra aposta Nenhuma Também Mas vamos lá Pessoal E aí Gostei da volta Dela Cruz Dela Cruz Voltou bem Dinâmico Melhor fisicamente Se entregando mais Já achou Alguns espaços Ali Interessantes No meio Do campo Do Flamengo É esse Dela Cruz Que a gente Quer ver Ou não Aquele Dela Cruz Que se lesiona E não tem Ritmo de jogo Tanto é Que ele demorou Pra voltar Não Vai voltar Vai voltar 100% Melhorou Tá bem A coxa Tá beleza Aí Então Entrou em campo Fez o seu jogo Fez a sua partida E pôde ali Fazer um bom jogo Na medida do possível Que ele entrou ali No segundo tempo O Pulgar Gente Apesar de eu achar Que o primeiro cartão amarelo Pra ele Foi expulso Teve imprudência Porque ele sabia Que estava com o cartão amarelo E sabia Que não podia Dar aquela entrada Abrupta Do jeito que ele deu E a segunda entrada Foi pra cartão amarelo Já tinha um O Tarão pegou lá Não titubeou Deu outro cartão amarelo Deu cartão vermelho Pra ele Toma muito cartão Precisa melhorar isso Pro ano que vem Quer renovar com o Flamengo Então precisa renovar isso Porque O Pulgar joga Jogo sim Jogo sim Jogo sim Jogo não Jogo sim Jogo sim A cada três jogos Ele tá suspenso Entendeu Jogo a três Tá suspenso um Entendeu Então ele precisa melhorar Essa questão Pro ano que vem De 2025 Porque é muito Raio de cartão Que o Pulgar toma Quase Prejudicou o Flamengo Porque o Flamengo Não saiu com a vitória É bem verdade Quem sabe Tivesse com os onze em campo Poderia impor um ritmo Mais ali Um ritmo maior Pra cima da equipe Do Fortaleza E buscar a vitória Mas Pelo menos Não perdeu Também Conseguiu um empate Ali E que também Deixa ali Mas tem que ir até o final Também Então tô vendo Muita da férias Pra jogador Meu amigo Tem dois Tem três jogos Aí pela frente Tem despedido Do Gabigol Tem a questão Contra o Criciúma Também Que eu tô vendo A galera aí Falando pro Flamengo Entregar Vamos lá Felipe Luiz Na entrevista coletiva Disse que o Daronco Marcou Perigo de falta Exatamente Exatamente Tem um famoso Perigo de gol E o que foi isso aí Perigo de gol O hábito Deu perigo de gol Com o Daronco Tem o perigo da falta Vai acontecer A falta não acontecer Ih Ele já tá marcando a falta Péssimo Péssimo Abaixo da média Terrível Terrível Léo Pereira Após o jogo Falou com os jornalistas E comentou ao Premier Precisávamos buscar Esses três pontos Não saímos satisfeitos Mas ficamos felizes Pela atuação Foi uma boa atuação Do Flamengo Tá gente Não acho que foi uma atuação Ruim do Flamengo Uma atuação Vergonhosa Atuação terrível Foi uma atuação Que olha Bem acima das atuações Que o time do Tite Tinha No Flamengo O time do Tite Por exemplo Marcou pressão ali Meu amigo É bola pro mato Que o jogo é de campeonato Dá bicuda pra frente Porque Meu amigo Não tinha história De tentar sair jogando Não viu É lógico Que tem em determinados momentos O adversário vai te cercar Tu não vai conseguir E aí você tem que saber Lidar com isso Mas o Flamengo É time grande Não é porque Tá fora de casa O adversário Tá pressionando Não tem que sair dando bicuda Pra frente De qualquer jeito Né Felipe Luiz Na entrevista coletiva Lamenta o Flamengo Ter ficado fora Pela briga pelo título E falou Enquanto eu estiver aqui O brasileiro Será a prioridade Tomara Que no próximo ano De 2025 Seja Independente Da gestão MGM BAP DUNS Independente O Flamengo Precisa Valorizar O campeonato Brasileiro Pra mim As duas prioridades É a Libertadores E ao Brasileiro Essa história De que vai ganhar tudo É pra enganar você Torcedor Essa história De que Vamos lutar Pelas três E isso Só se ferra Tem que Tudo na vida Você tem que Definir prioridade Se você Tiver Com vontade De mijar E com sede Ao mesmo tempo Não tem como Você fazer Ah, vou beber água E pronto Você bebe água Que você mija na calça Você tem que dar prioridade Não, vou no banheiro Vou mijar Depois eu vou lá Vou pegar água Vou beber Se você quiser fazer tudo Ao mesmo tempo Ah, vou cagar Vou mijar Vou beber água Tudo Você vai se cagar Você vai se mijar Você não vai beber água A água vai derramar Você não vai fazer nada Então você tem que Definir Qual que é a prioridade X e Y Ah, tem esse aqui Beleza Esse aqui a gente vai Lidar da melhor maneira Mas Né Pouco de lado É isso Tá Pelo menos é o meu pensamento Tá Com tudo na vida Tá Mas vamos lá pessoal E aí o Felipe falou Enquanto eu estiver aqui O brasileiro sempre vai ser Prioridade absoluta Eu levo o brasileiro Como o campeonato Mais difícil que existe E é o campeonato Onde está a regularidade Exatamente Flamengo não tem Lê Não tem time Tem que valorizar a regularidade Que aí acontece uma noite ruim Na Libertadores E eliminado Aí Acabou É Onde passa por inúmeros momentos De data FIFA Viagens É o campeonato mais difícil De conquistar E é um dos que eu tive O prazer de conquistar Como jogador Falou O Felipe Luiz É O Flamengo ainda tem Mais três jogos Pelo campeonato brasileiro Internacional Criciúma e Vitória Já está garantido Na Libertadores O Flamengo não tem Mais objetivos Nessas últimas rodadas Porém Felipe Luiz Fez coro a Léo Pereira Sob postura na reta final Como explicar para o torcedor Ganhando o próximo jogo A única coisa que eu faço É pensar no próximo jogo Tivemos chance De ganhar dois brasileiros 2019 e 2020 Nos outros anos Não foi possível Porque os adversários Também competem Também tem prioridade E às vezes São melhores que você Você passa por momentos ruins Às vezes um começo ruim Você não recupera mais A questão é que o Flamengo Não passou por um momento ruim A questão é que o Flamengo Abandonou o brasileiro E isso não é culpa do Felipe Isso é culpa da diretoria Abraçada com o Tite Também Que abaixou a cabeça E Não, então Está tudo bem Nós vamos cagar Para o brasileiro O time do Flamengo Todo remendado Na Copa América Ganhando vários pontos Importantes Vencendo o Atlético Mineiro Fora de casa Empatando no último Minuto Com o Atlético Paranaense Fora de casa Conquistando pontos importantes Para quando voltasse A cavalaria Rumasse ao título brasileiro E o Flamengo Cagou bosta Foi aí que o Flamengo Perdeu o campeonato brasileiro Poupando de brasileirão Para ganhar a Copa do Brasil Beleza Ganhou a Copa do Brasil Levantou o troféu Zoou o Atlético Mineiro Mas o brasileiro Para mim É muito mais importante Isso não é culpa do Felipe Isso é culpa da diretoria E do seu Tite Os dois Protagonizaram a nossa eliminação Da Libertadores Porque a gente Humilhou O finalista Da Libertadores Com o Felipe Luiz No comando técnico Do Flamengo Tem isso ainda E o nosso Ex-treinador Foi humilhado Pelo Botafogo Que é o outro finalista Que venceu Pela primeira vez Na história Os dois turnos Do Flamengo No campeonato brasileiro Venceu por 4x1 No Newton Santos Venceu por 2x0 No Maracanã Ainda teve isso Ainda teve isso Vamos lá O Felipe Luiz Falou sobre Sobre avaliação Do trabalho Quem tem que avaliar São vocês E os jogadores Repito Não paro nunca Para analisar Estou muito feliz Por ter conquistado Um título Já falei outras vezes Que minha ambição É muito maior Que qualquer outra coisa Eu quero mais Então a avaliação Fica a cargo De vocês Sobre o Daronco Foi o Daronco Que apitou a gente Contra o Corinthians Não foi? Adoro o Daronco Mas hoje ele fez Uma arbitragem De campeonato brasileiro De 1990 Apitou o perigo de falta E não tem nada Que me irrita mais Do que um juiz Que apita perigo de falta Que apita 40 faltas E não só Apitou 30 Mas é um índice elevado ainda E que trava o jogo Isso me destrói Me mata É chato para o telespectador É chato para a gente O jogo não anda Você quer intensidade Treina para ter intensidade E o juiz não permite Apita perigo de falta Isso para mim É pior do que ter revertido Pênalti ou qualquer outra coisa Porque ele não tem intensidade Ele tem intensidade No supino Ele tem intensidade No leg press Ele tem intensidade No voador peitoral Agora no cardio Quando ele correr ali Ele não tem Porque ele é pesado Não consegue Essa é a grande questão Aí tem torcedor do Flamengo Dizendo que tem que entregar Porque ciúme É lógico que ninguém Do Flamengo Vai falar Que vai entregar Agora se vai mandar base Se vai mandar sub-11 Aí vamos ver o que vai acontecer Senhor do Cruzeiro Alexandre Matos Prega cautela Por acerto com o Gabigol Se não der O mundo não vai acabar Olha aí Corinthians paga a vista E assegura a permanência De Hugo Souza Negociação chegou ao fim Após dois meses E o Clube Paulista Desembolsou ao todo Sete milhões e trezentos mil reais Pelo goleiro Contando os empréstimos E adquiriu Sessenta por cento Dos direitos econômicos Do jogador O Flamengo mantém Quarenta por cento Dos direitos econômicos Do jogador Informação inicialmente Dada pelo jornalista Mauro César Pereira Tá aí Pagou? Pagou Simples Simples assim Se é que tá aí Se inscreva no canal Assine o sininho da notificação Deixa o teu like Tamo juntão Solações Bras Negras